Galera, pensa numa turma boa, olha aqui com quem nós estamos, olha... É a sua primeira vez no navio também? É a minha primeira vez no navio também, e eu tô de salto, rapaz, o negócio tá balançando aqui. Ai, que bom, que bom estar com vocês, olha aqui, uma turma boa aqui. Ó, Bruno, El, El, olha o El, meu vizinho querido, sempre vai ser meu vizinho. Não adianta, não adianta, eu fugi pra São Paulo, mas é meu vizinho. Vizinho. Ô, que coisa boa, daqui a pouco nós estamos tomando um ali no palco, né? Gente, como é que é cantar no palco assim, balançando? Ai, Deus, cadê o vonal? Chama o vonal! E aí, João? Estamos aqui, quem que tá ali? Quem que tá ali, quem que tá bebendo? Pedro. O que que você tá fazendo? Tô fazendo um copo de vitamina. Finalmente, hein, ele tá enrolando a gente tem um tempão, bebendo água, a gente já tá aqui enrolando a língua. Mas isso aí é uma gasolina que o João toma, né? Ó, galera aqui. Ele tá me ensinando também. É, que felicidade estar com vocês nesse navio, viu? Navio da Mix, obrigada pela oportunidade. Quero dizer também que eu tô saindo daqui, com a minha autoestima lá em cima, porque esse povo, meu Deus... Vou falar! Que povo maravilhoso! Que que é isso? Olha aí! Olha isso! Olha aí! Que que é isso? Que mulher! Que mulher! Legenda por Sônia Ruberti